A loidinha tá trazendo uma nova sensação O passinho das novinhas que gostam de paredão É bola com bumbum que perdem a noção Os donos do comando querem ver elas no chão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Remexendo o popozão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Remexendo o popozão Chão, chão, chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Remexendo o popozão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Remexendo o popozão Com vocês, tropa da bregadeira É a loidinha chorada Vem que vem, vem que vem, é assim lá A tropa já tá trazendo uma nova sensação O passinho das novinhas que gostam de paredão Reborda o bombom e perde a noção A tropa no comando querem ver o bombom Vai! Chão, 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 chão Ela vai até o chão Chão, 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 chão Remexendo o popozão Chão, 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 chão E ela vai até o chão Chão, 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 chão Remexendo o vaio E chão, 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 chão Ela vai até o chão Chão, 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 chão Remexendo o popozão Chão, chão E ela vai até o chão Chão, chão Remexendo o popozão A loirinha tá trazendo uma nova sensação O passinho das alquinhas que gostam de paredão É bola com bumbum e perdem a noção Os donos do comando querem ver elas no chão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Remexendo o popozão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, chão, chão Remexendo o popozão Chão, chão, chão Vai descendo até o chão Chão, chão, chão Remexendo o popozão Chão, chão, chão Remexendo o popozão Valeu roda classe A estourada, essa é a tropa da bregadeira O comando é dos paredões